Mina que já teve minha rotina e fez parte da minha história Se anos antes eu já achava ela linda Sentei que ver essa mina do jeito que tá agora No pinhão de vida louca, cortando na madrugada Com a nave toda lacrada, quem tá no volante é ela O som do carro tá no talo, o olhar hipnotizado Um sorriso apaixonado, eu carburando a vela Vida, não sei qual que é a fita Mas a mina é tão zica que o fato de ser bonita Virou só detalhe, beleza não vale nada Empoderada e posturada, humildade vem de berço e é isso que vale Intensidade